O que é isso? E isso não acontece para mim Eu vou me fazer um estourinho que você está me enviando Eu não sei te dizer que é tão forte Regarde como eu soubesse Regarde-me de novo Eu quero que você tenha me enviado Hoje eu estou muito forte Você pode ter me enviado Ou seja, eu não tenho medo de não me enviar O que é isso? 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 O que é isso?